Se eu tivesse mais tempo também, você não precisaria desenhar isso aqui, porque a resposta é todo, com todo, a resposta seria com todo, mas o todo ele tem que vir na ordem, ele acompanharia o sujeito, se não acompanhasse o seu próprio ali, o pode haver, o pode haver é o complemento.